E aí, de hoje eu vou derreter. A gente vai encontrar um vizinho muito fofo no elevador, ele falou que já foi vacinado. Tava bem feliz. Só que eu me esqueci, eu tava com toda a pressa, então pensando em outras coisas que eu tinha pra fazer que eu esqueci. A gente não precisa comprar, na verdade quase tudo que tem aqui no apartamento já veio com o apartamento. E agora ficando até as 22h tá bem melhor, né? A gente já tá meio que voltando a vida normal. Ó, aqui veio dois temaks, tipo aquele temak Filadélfia do Brasil. Oi gente, tudo bem? O meu nome é Thalita Ramos, eu moro na Holanda e se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao meu canal. Agora eu tô me arrumando porque eu tenho algumas coisas pra fazer, inclusive preciso gravar um outro vídeo que a gravação é fixa. Eu vou ficar sentada num lugar e a câmera vai ficar na minha frente. Então, enquanto eu tomo meu café e me arrumo, vocês vão me acompanhar. Eu tô gravando agora pra vocês, é de manhã ainda, são 10 da manhã. Eu vou prender um pouquinho o cabelo porque tá muito calor. E aí pra me maquiar eu vou derreter. Eu vou me arrumar rapidinho, acelerar pra vocês. E bora lá se arrumar pra gente começar o nosso dia. Prontinho gente, agora vou terminar de tomar café. Escolar os dentes. Aí eu vou gravar o vídeo. Depois acho que eu vou no supermercado. Mas primeiro preciso gravar um vídeo. Então, bora lá. Ai gente, ufa, terminei de gravar. Agora eu vou ali no supermercado que eu falei pra vocês, né? Que eu tinha que comprar umas coisinhas. Vou levar vocês comigo. Eu sei que vocês adoram passear no supermercado. Então, acho que todo vlog vai ter supermercado aqui. Mas eu vou tentar ser breve lá. Vou mostrar umas coisinhas pra vocês. Porque o super que tem aqui na ilha onde eu moro é bem pequenininho. Então, não tem tanta coisa legal assim quanto os outros supermercados. Quando eu voltar a gente vai almoçar e eu vou começar a trabalhar. Aí vocês vão acompanhar a minha tarde. Eu tenho bastante coisa pra fazer. Eu tenho que lavar a roupa. Inclusive, acho que quando eu voltar eu vou fazer isso. Aí eu mostro pra vocês como é que é a minha lavanderia. Que eu acho que eu nunca mostrei aqui no canal. Mas por enquanto é isso. Vamos lá no supermercado. Porque senão eu vou atrasar o almoço. Bora. Troquei de roupa porque aquele bode tava no comusão. Quando eu meti você, eu não tinha plans. Mas eu stayed quando eu deveria ter. E aí E aí E isso acontece cada vez que eu faço. Eu tô perto quando eu tô jogando com o fogo. Eu tô com a perda, mas eu sei que eu vou ficar bem. E aí 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 Gente, eu acabei de encontrar um vizinho muito fofo no elevador. Ele falou que já foi vacinado. Tava bem feliz. E agora eu tô chegando em casa e vou explicar por que que eu não filmei lá no supermercado pra vocês, tá? E Ponto a saber A boca aberta saiu de casa sem óculos. Ih, eu sou míope. Ou seja, eu enxergava um palmo na minha frente na rua. Vergonha, né? Então, gente, eu comprei no supermercado esse vinho aqui que é muito bom. Ele custa uns 4 euros. Esse suco aqui, suco natural de laranja que tem a máquina. Eu já mostrei em vários vídeos pra vocês como é que funciona. Esse chocolate Figo Diva, ele é mais caro um pouco, tava 2 euros. Mas eu nunca comi dessa marca e eu sei que ela é bem famosa aqui na Europa. Então, eu quis provar. E aí, gente, eu vou fazer almoço agora e explicar pra vocês. Aqui na ilha tem uma questão que tem escola. Aí, esse horário do almoço, os alunos da escola podem ir no supermercado comprar lanche. Enfim, o que eles quiserem. Ih, eu me esqueci disso. Aí, eu cheguei lá no mercado e tava uma fila gigantesca dentro do mercado. Tava assim, ó, mega lotado. Muita, muita, muita gente. Se tu é moradora aqui do bairro, tu pode entrar. Tu não precisa ficar esperando na fila. Só que eu me esqueci. Eu tava com tanta pressa. Então, pensando em outras coisas que eu tinha pra fazer que eu esqueci. Uma amiga já tinha comentado isso comigo. E daí, eu esperei uns 2 minutos na fila. Eu vi que tinha umas pessoas entrando. Aí, eu fui lá e perguntei, né? Se quem morava aqui no bairro poderia entrar. E aí, a mulher falou que sim. E eu entrei. E lá dentro, eu tava assim, ó. O caos. O mercado é super pequeno. Tinha muita gente lá dentro. Então, não tinha como eu filmar, assim. Realmente, tava muito lotado. Não tava um bom ambiente pra filmar. Foi por isso que eu não filmei. E aí, dá pra ajudar. Na hora que eu fui sair, eu queria pegar a nota fiscal, né? Pra falar pra vocês os valores. E não tinha papel na máquina. Ia levar, tipo, 10 minutos pra a mulher conseguir colocar. Daí, eu desisti e vim pra casa. Porque eu tô com fome. Eu queria fazer almoço, né? Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou fazer aqui nessa frigideira. couve-flor. Como se fosse arroz, assim, sabe? Cozidinha no vapor. Fica pronta em um minuto. É muito rápido. Aqui tá a couve. E eu já compro assim picadinha no supermercado. E eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço, tá? É muito, muito fácil. Ó, gente. Fica assim, ó. Bem refogadinha, macia e bem temperada. Eu coloquei alho poró, sal, pimenta e alho normal. Então, gente, aqui é a minha lavanderia. Essa é a minha máquina de lavar. Essa é a minha máquina de secar. Já veio com o apartamento. Então, a gente não precisa comprar. Na verdade, quase tudo que tem aqui no apartamento já veio com o apartamento. E hoje é sexta-feira. Geralmente, eu lavo roupa na sexta-feira. Então, agora eu estou aqui separando as roupas pra lavar. Porque algumas eu não coloco amaciante, né? Pra não estragar. Eu vou fazer isso aqui rapidinho. E daqui a pouco eu volto pra falar com vocês, tá? Eu lavei as roupas de cama ontem. Então, hoje, eu não preciso lavar. Aí eu começo sempre pelas roupas que tem que secar na secadora. Então, eu vou colocar as toalhas. Ontem, eu lavei as roupas de cama, como eu falei pra vocês. E aí, roupa de cama, eu seco na secadora porque é muito grande, né? E aí, eu não consigo secar no varal porque eu não tenho espaço. Terminamos de almoçar. Aí, eu liguei a máquina ali pra lavar a louça. Porque eu tinha bastante louça. E agora eu vou começar a trabalhar. Eu preciso passar os vídeos que eu tenho no meu celular pro computador pra eu poder editar depois. Enquanto isso, eu vou ficar trabalhando. E daqui a pouco eu volto pra conversar com vocês. Provavelmente na hora do lanche, na hora do café. E eu quero contar pra vocês sobre as novas medidas que tá tendo aqui na Holanda. Que tá muito bom. Mudou bastante coisa. Mas eu vou contar daqui a pouco porque agora eu tenho outras coisas pra fazer que são bem urgentes. Então, bora lá resolver os pepinos que eu tenho. Depois a gente se fala. Gente, fiz uma pausa agora pra provar o chocolate. Esse aqui que eu tinha comprado, eu mostrei pra vocês. E daí, eu vou aproveitar esse momento agora que eu vou comer o chocolate pra contar pra vocês as novas medidas que tem aqui na Holanda. Hum, muito bom. Ele é de avelã, mas eu achei que o avelã ia ter pedacinhos e na verdade é um creme de avelã. Muito maravilhoso. Então, como eu ia dizendo, eu vou contar pra vocês quais são as novas medidas aqui na Holanda. Deixa eu só achar aqui alguma postagem, alguma coisa pra eu ler pra vocês. Aqui, ó, achei no Fica de Colanda. Agora a gente pode receber quatro pessoas em casa e quatro, grupo de até quatro pessoas fora de casa na rua. Antes era bem menos, acho que era um, uma pessoa além de você. Os museus, cinemas e teatros reabriram e eles estavam fechados faz muito tempo. Eu nem me lembro. A última vez que eu fui no museu, se eu não estou enganada, foi no verão passado. Então, faz muito tempo, faz praticamente um ano. Áreas internas de zoológicos, parques de diversão e playgrounds fechados podem abrir agora. Zoológico também está fechado há um tempão. Acho que a última vez que esteve aberto foi no verão. Não tenho certeza. Ou um pouco antes do Natal. Acho que um pouco antes do Natal. Restaurantes, cafés e bares podem abrir das seis às vinte e duas. Esse é o mais emocionante pra gente. Tinha que fechar, na verdade, antes até às oito. E teve um período que ali só abria durante o dia. Depois das seis da tarde, não podia. E agora, ficando até às vinte e duas, está bem melhor, né? A gente já está meio que voltando à vida normal. Mas, antigamente, não tinha horário pra fechar, então ainda não chegamos lá. Venda de bebidas alcoólicas é proibida entre dez da noite e seis da manhã. Independente de onde você comprar. Os supermercados e lojas também podem ficar abertos até mais tarde. Antes, eles estavam fechando lá pelas oito. Até porque a gente teve um período aqui com toque de recolher. Mas agora pode ficar aberto até mais tarde. E, basicamente, é isso. Está bem melhor agora. A gente está se encaminhando pra uma vida um pouco mais normal, né? Do que era. Então, estamos bem animados. E eu acho que na próxima semana, ou talvez no próximo vlog, vocês já vão ter notícias de eu ter sido vacinada. Então, eu estou muito empolgada. Eu estou louca pra que chegue meu dia de vacinar. Aí eu falo pra vocês como é que foi. Acho que eu não vou poder filmar porque é proibido lá no lugar. Mas eu vou contar a experiência com certeza pra vocês. Gente, acabamos de pedir sushi desse lugar aqui, Fresh To Go. Tem muita opção. E eu achei que deu bem barato até. Deu 35 euros. Vai vir bastante sushi. Eu vou mostrar pra vocês quando chegar. A gente pegou... Eu nem me lembro mais qual que a gente pegou. Acho que foi esse aqui. Ó, vem tudo. Esse aqui vem 22 peças. Aí a gente pegou mais uma porçãozinha de um outro. E um temaki e ganhava mais um temaki. Sim, a gente come muito sushi. Quando chegar eu mostro pra vocês, tá? Chegou a comida. Eu vou mostrar pra vocês agora. E a gente daí vai jantar. Pera aí. Ó, aqui veio dois temaks. Tipo aquele temaki Filadélfia do Brasil. Aí aqui veio mais umas opções de sushi. Veio wasabi. Veio shoyu que a gente não come. Isso aqui que eu sei lá o que que é. Aí veio mais tudo isso aqui. Veio até sashimi de salmão. E agora vamos jantar. E eu vou me despedir de vocês por aqui. Porque não tem muito mais coisa pra continuar esse vlog. A gente vai assistir Grey's Anatomy agora. O Felipe tá assistindo comigo. Ele tá de cima da casa, lá no fundo, né? Como vocês podem ouvir. Tá colocando alguma coisa no freezer. Enfim, espero que vocês tenham gostado de passar o dia comigo. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo. E tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto